Oi meu bem, hoje é um dia muito especial pra mim, sabe porquê? Porque de agora em diante, troco um tchau, um boa noite, quero ser feliz e quero te fazer feliz Se quiser, sou o papai que vai estar esperando lá na frente da igreja, viu? Casa comigo, eu quero dar Me leva pro cinema, depois até a lua Me traz uma estrela, me faz a gentileza, comete uma loucura Me leva no seu bolso, me faz de travesseiro, me pendura em seu pescoço feito um amuleto E aí